Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre sorteio, tá? Eu tô atrasado com alguns sorteios pra fazer pro pessoal que comprou no site, mas hoje a gente vai falar de um sorteio diferente, tá? Vai acontecer tudo isso lá nos grupinhos do WhatsApp. Hoje a gente vai fazer um sorteio para os participantes do grupo do WhatsApp, tá? Então, vai ser nos próximos dias, ainda não tem uma data definida. Como é que você faz pra participar? O link vai estar na descrição desse vídeo. Você clica, entra num grupo e já tá participando. Gente, os nossos grupos eles chamam Quero Mais Orquídeas, tá? Então vai ter lá, Quero Mais Orquídeas 01, 02, 03, 07. Você só pode estar em um grupo. Quem estiver em mais do que um grupo já está automaticamente desclassificado do sorteio. Tá? Então entra lá no grupo. A gente vai passar os dias aí, esperar o pessoal todo entrar. Eu tô comunicando todos os clientes e o pessoal do YouTube. Todo mundo que entrar lá no grupo, logo, logo vai ter... Eu vou falar, ó, o sorteio vai ser dia tal, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu vou dar lá as instruções, bonitinho. E aí já tá concorrendo, tá? Inicialmente, pessoal, vai ser um vale-compra de 100 reais. Um. Porém, se encherem muitos grupos, chegar a 10 grupos, 15 grupos, a gente vai aumentando essa quantidade de vale-compra pra que tenham mais ganhadores, tá bom? Então, se der certo, funcionar legal, a gente vai continuar fazendo esses sorteios mais pra frente. Então, continua lá no grupo, que além das promoções que a gente coloca, vai ter o sorteio e vai começar a ter vídeo também de dicas de cultivo, tá bom? Então, primeira instrução está nesse vídeo. Na descrição do vídeo vai ter o link pra entrar no grupo. Participe só de um grupo, tá? Não importa grupo de outras coisas, mas da loja, você pode participar de um só. Se no dia do sorteio a pessoa for sorteada, e a gente vai lá identificar que ela estava em mais do que um grupo, ela perde o vale-compra e a gente sorteia de novo. Combinado? Então, é isso aí. Clica aí pra entrar no grupo. E boa sorte, que logo, logo a gente volta com data e regrinhas. E boa sorte, que logo, logo a gente volta com data e regrinhas.